Bem-vindo ao canal Padawan, por aí quem fala com vocês é o Padawan E galera, hoje rolou, tá rolando hoje lá a E3, né, Los Angeles, na Califórnia E é o seguinte, baixei o som aqui, baixei o som É o seguinte, hoje já teve a conferência da Microsoft, foi muito boa, eu vi ela praticamente completa, né Tava lavando uma louça, tava vendo também E também eu vi, acabou de acabar agora da Bethesda Mas eu vim falar agora, primeiramente, só de um lançamento da Microsoft Que estamos todos muito ansiosos, que é Minecraft Dangers É, que foi lançado hoje, quer dizer, foi lançado hoje Foi anunciado hoje com certeza, 4 players Bom, não vou falar muito mais não Vamos ver o vídeo, tipo, da apresentação do lançamento do trailer do jogo Vou mostrar aqui pra vocês, depois a gente fala mais um pouquinho E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL